Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje falarei sobre o tema Tendências nas Plantas. Plantas têm tendências? O que é tendências? Olha como é o conceito de tendência dada pelos filósofos, psicólogos, biólogos, médicos, psiquiatras, eu volto a ler. Tendência é um aspecto do psiquismo que consiste em impulsos, disposição ou inclinação, vaga, mas poderosa sempre, involuntária, e que se traduz que é sobre a forma de atos, ela é sempre involuntária, e ela vai ser traduzida, ela tem uma inclinação, uma tendência, na forma de atos, por exemplo, atos reflexos, instintivos, hábitos, são atos que mostram o que é tendência. O que é sobre a forma de afetos, por exemplo, emoções, sentimentos, paixões. Então, as plantas têm tendência, porque tendência está no psiquismo, e tendência está no princípio inteligente. Essa é a tendência. Ele mostra a tendência já adquirida, às vezes, há milhares de anos lá atrás. O sujeito pensa que a tendência, muita tendência nossa, começou agora, foi adquirida agora. Muito poucas, a maioria foi adquirida lá atrás, e às vezes de muitos anos, às vezes de milênios. O sujeito pensa, por exemplo, uma criança, quando nasce, aquela tendência de sucção dele, na mama da mãe, aquilo é uma tendência, já nasceu com ele, e ele não aprendeu agora, e provavelmente ele já fez essa sucção milhões e milhões de vezes. Quando o estudo, quanto ao estudo comparativo que existe, sobre plantas, animais, superiores, superiores, nas espécies, estudo nas espécies, ele chama de tropismo nos vegetais, tendência tropismo. O vegetal é atraído por sol, atraído as raízes para ir na direção da terra. E tatismo nos animais inferiores sem o sistema nervoso. Ele não tem o sistema nervoso, é o tato, o tatismo que ele tem. É, lógico, ele ainda não deu tempo de formar o sistema nervoso, não podia ser diferente. É o tatismo que vai, no futuro, ajudar a desenvolver uma série de percepções nervosas. Diferenciado são as mais remotas formas e tendências. Com a evolução, o ser vai evoluindo, vai evoluindo. Quanto mais o ser vai evoluindo, esse princípio inteligente, que começou simples lá, que estagiou lá no mineral, que tentou formar formas, entender as formas, entender a geometria, formar os cristais. Depois ele vai treinar impulso e irritabilidade lá nas bactérias. Depois ele vai treinar sensações nas plantas. Depois ele vai treinar o instinto nos animais. Vai treinar a consciência no homem. Vai treinar a angelitude do ser gelical. Com a evolução, o aparecimento de espécies vai aparecendo. Mais diferenciado é de organização mais complexa. Lógico que vai ficar, no início ela sim, vai ficando mais complexa. Impulsos gerais. A nutrição, que é uma coisa mais complexa. A nutrição, como o homem faz, imagina, o animal. O aparelho digestivo, nossa, é algo fantástico. Essa, a defesa, a forma de defesa da própria planta, do animal, é mais complexa. A locomoção, e nos mais avançados, os hábitos. Então, essa tendência já está marcada. A tendência é automático, é involuntário e é inconsciente. Ele já é inconsciente. O menino aprende a mamar inconscientemente, ele já sabe. É. Essa querer buscar alimento, querer a reprodução, faz parte dessas tendências normais. As tendências encontram, a tendência é automática e involuntária, inconsciente. As tendências se encontram na base de todas as reações, mesmo as mais complexas. Ela é a base, as tendências. As tendências se realizam geralmente por atividades que não precisam ser aprendidas. Não precisam ser aprendidas, ele já sabe. Já tendência é tendência. Ele já tem isto, a tendência. Constitui patrimônio hereditário. Já nasce, já é da herança dele. A criança, como eu já falei, a sucção da criança, ela já nasce com isso. A tendência é inata ou hereditária. Na raiz dos fenômenos psicológicos, existe sempre uma ou mais tendências. As tendências projetam continuamente para o futuro. É como nós sabemos. Esse princípio inteligente, esse princípio inteligente, ele vai apontar sempre para o futuro. Vai apontar para o futuro. E esse princípio inteligente, ele vivendo as vivências dele psicológicas, vai tendo, vai ficar formando o inconsciente dele. E o inconsciente passado dele vai impulsionar novas tendências lá na frente. O inconsciente atual dele, às vezes, age em cima de tendências que já estavam formadas. E esse nem tem consciência disso, é voluntária, é involuntária, é atual. Ele herdou, aí deserdou, é genética, sendo que é genética. O inata é dele. É dele que já tem tendências. E ele vai formando essas tendências. Essas tendências vai tendo. Lógico, até culminar lá na frente. Até culminar, porque veja, no animal, na planta, no animal, no homem, no ser angelical. Onde é que vai culminar as tendências dele? A tendência vai culminar a prática das virtudes divinas. Porque nós estamos evoluindo. E essa evolução vai culminar nas partes das virtudes divinas. Então, o que eu chamo a atenção aí, nessa hipótese que eu estou trabalhando, é esse princípio inteligente que está estagiando nas plantas. Daqui a milhões e milhões de anos, estará estagiando no equivalente ao animal. Estará estagiando no equivalente ao homem. E no equivalente ao ser angelical. Deus não ia fazer o princípio inteligente de um diferente da outra. Então, aí que o princípio inteligente vem de Deus. O nosso princípio inteligente, que dá origem ao espírito, vem de Deus. O espírito é de Deus. Do anjo, do ser angelical, o princípio inteligente vem de Deus. É o mesmo. Do animal, o princípio inteligente vem de Deus. Na planta, o princípio inteligente vem de Deus. Na bactéria, o princípio inteligente vem de Deus. No vírus, o princípio inteligente vem de Deus. Então, todos são filhos de Deus. Tem gente que não gosta dessa frase. Ele usa até a criatura, que o homem é filho e o outro é criatura. Não, nós somos irmãos. Nós somos irmãos dos seres angelicais, que estão em outro planeta até. Nós somos irmãs de todos os homens daqui e de outro universo. Os animais também são nossos irmãos mais inferiores. E as plantas também são nossas irmãs. Então, essa tendência está lá no princípio inteligente. E, às vezes, ficou armazenado a informação do perispírito e ele nasce com uma tendência muito forte. Lógico, herdou na genética. A genética já tem aquela tendência. Ele só vai acordar o que ele já tem. O que ele já tem armazenado. Ele está armazenado as informações. Então, essas informações é um gigante crescer. Então, a tendência está armazenada lá. Por isso que ela é inata. Por isso que ela diz, é inata ou herdada. Por isso que a tendência é inconsciente. É involuntária. Nós não temos... É inclinações. Por isso que tem pessoas, os gênios. Quem é o gênio, se não for pessoas com tendência? Menino com oito anos, dirigindo orquestra. Como é isso? Menino com doze anos, fazendo trabalho de ciência de alta categoria. Como é que foi isso? Ele já tinha informações dele. Tem tendências. Tem tendências dentro dele. Agora, nós temos uma série de tendências. que nós precisamos, às vezes, educá-las. Porque nós temos que trazer para a nossa consciência as nossas heranças principais, que é a herança vinda de Deus. Ou seja, trazer para a nossa consciência atual que nós somos herdeiros de Deus. Nós temos dentro de nós o germe do amor, do bem, da caridade, da bondade, da alegria, da paz. Temos agora a trazer para a nossa consciência que somos herdeiros de Deus. E precisamos trazer as virtudes divinas para a nossa prática diária. Nós sabemos que isso custa milhões de tempo, mas isso vai chegar para todos nós. Até o próximo encontro nosso, nessa série Princípio Inteligente nas Plantas. Princípio Inteligente na Ana bei